Olá, meu nome é Gustavo Machado, sou professor de Direito Constitucional, advogado e procurador do Distrito Federal e durante essa semana estou aqui tratando de um tema super importante no Direito Constitucional, que é a teoria da Constituição. Na primeira aula nós vimos o constitucionalismo, vimos o neocondicionalismo, tratamos das concepções de Constituição. Nossa segunda e terceira aula tratamos de hermenêutica constitucional. Na primeira aula, focando nos métodos de interpretação constitucional. Na terceira, focando nos postulados hermenêuticos constitucionais. Na aula anterior, vimos a classificação de Constituição, várias classificações, trouxemos todas as classificações aqui mais relevantes na doutrina. E vamos fechar aqui esse nosso curso na aula de hoje, tratando de um tema também de grande relevância, que é aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Vamos trazer aqui as classificações doutrinárias mais importantes e vamos ver o que existe de polêmica sobre esse tema. Aqui comigo estou na companhia dos nossos alunos, Mário, Elaine e Sérgio, que vão nos ajudar aí ao longo das aulas, trazendo perguntas, nos auxiliando para que essa aula corra da melhor forma possível. Mas você que está em casa também pode participar e eu convido vocês em casa para participarem desta aula. Mandem os seus e-mails com dúvidas ou com comentários para saberdireito.stf.jus.br. Saberdireito.stf.jus.br. Mas, para que a sua pergunta chegue até o nosso programa, o Saber Direito, e possa ser respondida, é fundamental que você identifique o nome do professor, no caso eu, Gustavo Machado, e o tema da aula, que hoje vai ser eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, um tema aí dentro desse tema maior, que é a teoria da Constituição. Então, vamos lá. Bom, esse é um tema, como eu disse para vocês, central dentro do direito constitucional. É o tema eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Ao longo do curso, do nosso curso dessa semana, eu falei aqui bastante em força normativa da Constituição. Eu disse para vocês que a Constituição tem força normativa, deve ser respeitada e tem tamanha força que é capaz, inclusive, de influenciar os rumos da sociedade. Será que todas as normas constitucionais têm aptidão para produzir todos os seus efeitos? Será que toda norma constitucional tem a capacidade de ser plenamente respeitada? Estes temas envolvem o que a gente chama de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Dentro do direito brasileiro, a classificação mais clássica, aquela que ninguém pode esquecer, aquela que está em qualquer livro de direito constitucional, é a classificação do professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso da Silva, ele parte, primeiro, de uma concepção que já existia no direito americano, que fazia divisão entre normas plenamente executáveis e normas não auto-executáveis. No direito americano, já havia essa distinção, os doutrinadores já haviam se debruçado sobre a Constituição e percebido que algumas normas eram executáveis, elas já eram capazes de ser aplicadas. Outras normas não eram executáveis, eram normas que precisavam da intermediação do legislador infraconstitucional para que pudessem ser aplicadas. O professor José Afonso da Silva parte dessa ideia, mas melhora. Ele parte dessa ideia, mas traz ou adapta essa ideia à realidade brasileira. E cria aí, escreve o seu livro, Aplicabilidade das Normas Condicionais, traz a classificação de eficácia e aplicabilidade norma constitucional, que vai deixá-lo aí com todo o mérito famoso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tamanha a importância dessa doutrina que ele escreve. Primeira coisa que o professor José Afonso da Silva faz, ele estuda a Constituição e ele percebe que as normas constitucionais não se aplicam da mesma forma. Aí ele divide as normas constitucionais em dois grandes grupos. Ele divide as normas constitucionais em dois grandes grupos. O primeiro grupo são as normas constitucionais de aplicabilidade imediata. Normas constitucionais de aplicabilidade imediata. O que são essas normas de aplicabilidade imediata para o professor José Afonso da Silva? Para ele, normas de aplicabilidade imediata são aquelas que têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Então perceba, normas de aplicabilidade imediata são aquelas normas que têm aptidão, que têm capacidade para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Então, primeiro grupo, normas de aplicabilidade imediata, aptidão para produzir todos os seus efeitos. O segundo grande grupo que o professor José Afonso da Silva vai criar, vai estabelecer, é as normas de aplicabilidade imediata. O que são normas de aplicabilidade imediata? Normas de aplicabilidade imediata são aquelas normas que não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Federal. Observem que eu estou fazendo aqui, estou ressaltando todos aqui, porque o todos para mim é importante, lá na frente a gente vai ver o porquê. Repetindo, normas de aplicabilidade imediata, aquelas normas que têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Estes são os dois grandes grupos que o professor José Afonso da Silva identifica. Então, para ele estava muito claro. Para o professor José Afonso da Silva, algumas normas desde a entrada em vigor da Constituição vão ser aplicadas, produzir todos os seus efeitos, tem plena efetividade, plena eficácia. Outras normas não, outras normas somente vão produzir todos os seus efeitos depois que houver regulamentação infracondicional. Então, ele já faz essa distinção entre esses dois grandes grupos de uma forma muito clara. Vamos tratar do primeiro grupo, então? Normas constitucionais que têm aplicabilidade imediata, vamos ficar nesse primeiro grande grupo. Normas de aplicabilidade imediata são aquelas que produzem todos os seus efeitos, como a gente já sabe. Estas normas se dividem em normas de eficácia plena e normas de eficácia contida. Normas de eficácia plena e normas de eficácia contida. Percebam, tanto as normas de eficácia plena quanto as normas de eficácia contida são normas que têm aplicabilidade imediata. Ou seja, elas já produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição Federal. Mas qual é a diferença entre norma de eficácia plena e norma de eficácia contida? Bom, as normas de eficácia plena são aquelas cujo conteúdo não pode ser restringido pelo legislador infracondicional. Normas de eficácia plena são aquelas cujo conteúdo não pode ser restringido por regulamentação infracondicional. Nós temos vários exemplos aí ao longo da Constituição. O próprio artigo primeiro, quando diz que é fundamento da República Federativa do Brasil, a cidadania, o pluralismo político, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, percebam que essas normas são normas de eficácia plena. São normas que o legislador infracondicional não pode reduzir o alcance, não pode reduzir o conteúdo. O legislador infracondicional não pode dizer, não, na verdade, a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo primeiro, é uma norma que eu vou reduzir o alcance e o conteúdo dela. Só vale a dignidade da pessoa humana para as pessoas de determinada região do país, para outras, não. A regulamentação infracondicional não pode fazer isso, porque ela não pode reduzir o alcance dessa norma. Vamos lembrar de outra, o artigo 5º, inciso 3 da Constituição, que diz que ninguém será submetido à tortura ou a tratamento desumana ou degradante. Essa é uma norma de eficácia plena. O legislador infracondicional não pode reduzir o alcance, o conteúdo dessa norma para, em determinadas hipóteses, permitir a tortura, permitir o tratamento desumana ou degradante. Não pode. Através de regulamentação infracondicional, não se pode reduzir o alcance ou o conteúdo dessa norma. Daí o professor José Afonso da Silva chamar de norma de eficácia plena. Professor José Afonso da Silva também vai falar de norma de eficácia contida. O que são as normas de eficácia contida? A primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte, as normas de eficácia contida são de aplicabilidade de imediato. Ou seja, produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Mas nas normas de eficácia contida, é possível que, através de regulamentação infracondicional, o legislador infracondicional reduza o alcance, reduza o conteúdo do direito constitucional. Professor, como assim? Olha só, o exemplo mais citado pela doutrina, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 13, vai dizer que é livre o exercício de qualquer ofício ou profissão. Significa que você pode ser o que você quiser. Você pode ser marceneiro, você pode ser eletricista, você pode ser desenhista, você pode ser o que você quiser. Agora, no artigo 5º, inciso 13, tem uma vírgula. Após essa vírgula, está dito o seguinte, o legislador poderá estabelecer qualificações profissionais. Vejam bem, a Constituição já garante a todos nós a possibilidade de exercermos qualquer ofício ou profissão, mas a lei, a regulamentação infracondicional pode reduzir o alcance, o conteúdo desse direito. Podemos exercer qualquer ofício ou profissão, desde que o legislador não tenha restringido esse direito. Por exemplo, você quer ser advogado, você precisa passar por uma faculdade de direito, passar na prova da OAB. Você quer ser médico, tem que passar pela faculdade de medicina, fazer a residência médica. Percebam que determinadas profissões não podem ser exercidas tão livremente assim. Para você exercer essas profissões, você precisa atender as qualificações que a lei impõe. Então, retomando, normas de eficácia contidas são aquelas normas que têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Elas têm aplicabilidade imediata. Mas o alcance, o conteúdo dessa norma pode ser restringido pelo legislador infracondicional. Melhor exemplo, liberdade de profissão. Você pode ser o que quiser, mas a lei pode estabelecer qualificações profissionais, limitando essa sua liberdade de profissão. Bom, já tratamos aqui, então, desse primeiro grande grupo de normas que o professor José Afonso da Silva identifica. As normas que têm aplicabilidade imediata, ou seja, aquelas que têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Seja as normas de eficácia plena, ou seja, aquelas que o legislador não pode reduzir o conteúdo. Seja as normas de eficácia contida, aquelas que o legislador pode restringir o alcance, o conteúdo do direito constitucional que foi garantido pela Constituição Federal. Bom, vamos tratar agora do segundo conjunto de normas, do segundo grande conjunto de normas aí do professor José Afonso da Silva, que são aquelas normas que têm aplicabilidade imediata, também chamadas de normas de eficácia limitada. Normas de aplicabilidade imediata ou de eficácia limitada. São aquelas normas, como eu já disse, que não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Esse grande grupo de normas também vai se dividir em normas de princípio programático e normas de princípio institutivo. O que são as normas de princípio programático? São normas de eficácia limitada de princípio programático. São aquelas normas que estabelecem programas, que estabelecem objetivos, que estabelecem metas que o Estado precisa alcançar. Vejam que essas normas, elas não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos. Por quê? É um objetivo, é uma meta que é imposta ao Estado. Exemplo, artigo 3º da Constituição Federal. O artigo 3º trata dos objetivos da República Federativa do Brasil. Está dito lá no artigo 3º que a República Federativa do Brasil tem como objetivo erradicar a pobreza. Ora, será que simplesmente, colocando ali no artigo 3º, o Estado brasileiro tem como objetivo erradicar a pobreza, isso é suficiente para erradicar a pobreza? Claro que não. Essa norma não produz todos os seus efeitos. Essa norma impõe que o Estado adote uma série de normas, uma série de programas de governo para poder fazer com que essa norma seja aplicada de forma plena, tenha sua plena eficácia, produza todos os seus efeitos. Então, são normas de princípio programático, normas que impõem programas, impõem metas, impõem objetivos ao Estado. Há também as normas de eficácia limitada de princípio institutivo. Então, normas de eficácia limitada de princípio programático, temos também as normas de eficácia limitada de princípio institutivo. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo, são aquelas normas que preveem a criação de um órgão, de uma entidade ou de um instituto jurídico. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo, impõe ou prevê a criação de um órgão, de uma entidade ou de um instituto jurídico. Percebam que, quando a norma constitucional prevê a criação de um órgão, de uma entidade ou de um instituto jurídico, ela não cria essa norma, não cria o instituto jurídico, não cria o órgão, não tem esse poder de criação, depende de regulamentação infracondicional. Quando vier essa regulamentação infracondicional, aí sim haverá a criação do órgão, da entidade ou do instituto jurídico. Um exemplo de norma de princípio institutivo, a norma prevista no artigo 102, parágrafo 1º, que diz, da Constituição Federal, artigo 102, parágrafo 1º da Constituição Federal, que diz que a lei preverá a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ora, era possível ajuizar uma DPF antes de regulamentação infracondicional? Antes do legislador tratar da DPF? Não era possível. Somente depois que foi elaborada a lei 9882 de 99, lei 9882 de 99, que regulamenta a DPF, só depois da criação dessa lei foi possível ajuizar uma DPF. Então, percebam, a norma prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, que diz que a lei preverá a criação da DPF, não produziu todos os seus efeitos até que o legislador infracondicional regulamentasse este dispositivo, criasse a lei 9882 de 99. Então, é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Bom, para a gente encerrar aqui, vimos que o professor José Afonso da Silva, ele divide as normas constitucionais em dois grandes grupos a partir da eficácia ou do efeito que essas normas produzem. Normas de aplicabilidade imediata produzem todos os seus efeitos, desde a entrada em vigor da Constituição. Pode ser de eficácia plena, o legislador infracondicional não pode restringir o conteúdo do direito, ou pode ser também de eficácia contida, o legislador infracondicional pode reduzir o alcance do direito. Este é um grande grupo de normas, mas existe outro grande grupo de normas, são as normas de aplicabilidade imediata, aquelas que somente vão produzir todos os seus efeitos depois da existência de regulamentação infracondicional. Sejam essas normas de princípio programático, que impõem metas, programas, objetivos para o Estado alcançar, sejam normas de princípio institutivo, aquelas que preveem a criação de órgãos, entidades ou institutos jurídicos. Bom, chegou a hora de dizer o porquê que eu tenho ressaltado tanto que as normas de aplicabilidade imediata não têm aptidão para produzir todos os seus defeitos. Talvez a principal lição de tudo isso que eu falei, talvez o mais importante é o seguinte, todas as normas constitucionais têm aptidão para produzir efeitos. Mesmo as normas de aplicabilidade imediata produzem efeitos e produzem efeitos importantíssimos. Mesmo as normas de aplicabilidade imediata produzem efeitos importantíssimos. Elas não têm aptidão para produzir todos os seus efeitos, mas produzem efeitos importantíssimos. Podemos lembrar, por exemplo, que na aula anterior, na nossa terceira aula, melhor dizendo, nós tratamos do princípio da unidade da Constituição, que diz o seguinte, a Constituição tem que ser entendida como um todo. Não existem normas constitucionais inconciliáveis. Você precisa entender a Constituição como um todo. Ora, as normas de aplicabilidade imediata, seja de princípio institutivo, seja de princípio programático, fazem parte da Constituição. Então, na hora de interpretar a Constituição, o intérprete tem que levar em consideração a existência de normas programáticas, a existência de normas de princípios institutivos. Então, vejam que, apesar dessas normas não produzirem todos os seus efeitos, elas estão na Constituição, elas influenciam na interpretação constitucional. Então, este é um efeito importantíssimo das normas de aplicabilidade imediata. Outro efeito importantíssimo que essas normas de aplicabilidade imediata têm é impor ao Estado um dever de agir, seja de legislar ou seja de agir, mas elas impõem ao Estado um dever. Como assim? Vejam bem, uma norma de aplicabilidade imediata, bastante lembrada na Constituição, uma norma que não tem aptidão para produzir todos os seus efeitos antes de regulamentação, é a prevista no artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal, que diz que a lei disporá sobre o direito de greve do servidor público. Veja, quando a Constituição diz a lei disporá sobre o direito de greve do servidor público, a Constituição já garantiu o direito de greve do servidor público. O exercício desse direito é que fica condicionado à regulamentação infraconstitucional, mas o constituinte já garantiu o direito de greve do servidor. E mais, com isso, ele impôs ao legislador a obrigação de regulamentar o direito de greve. Aqui não é um convite, aqui não é uma faculdade do legislador, aqui há um dever. O legislador é obrigado a regulamentar o direito de greve sob pena de praticar uma omissão inconstitucional. O legislador é obrigado a regulamentar porque o constituinte impôs, através de uma norma de eficácia limitada, perdão, o dever de regulamentar essa norma. A Constituição foi tão cuidadosa em relação a isso que disse o seguinte, se o legislador infraconstitucional se omitir, se o legislador infraconstitucional não regulamentar essa matéria, a Constituição disponibilizou dois instrumentos para poder combater o que a gente chama de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. O que é essa síndrome? É uma doença que a Constituição sofre toda vez que o legislador infraconstitucional não regulamenta um dispositivo que a Constituição determinou que ele regulamente. O direito de greve de servidor público, como eu estou dizendo, o constituinte determinou que o legislador infraconstitucional regulamente essa matéria. E se o legislador não regulamenta? Aí, essa omissão do legislador gera essa síndrome que a gente chama de síndrome de inefetividade das normas constitucionais. Essa síndrome, em razão da omissão inconstitucional, é combatida por dois instrumentos previstos na Constituição Federal de 88. Novidade da Constituição Federal de 88. Quais são esses instrumentos? Bom, o primeiro deles, o mandado de injunção. O segundo deles, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Estes dois instrumentos, mandado de injunção, agindo aí, atuando no controle difuso de constitucionalidade. E a ADI, por omissão, já no controle concentrado de constitucionalidade, são dois instrumentos previstos na Constituição Federal de 88 para combater essa síndrome de inefetividade das normas constitucionais, para combater essa omissão inconstitucional. Retomando aqui, então, eu estou dizendo para vocês que as normas de eficácia limitada, seja ela de princípio programático ou de princípio institutivo, produzem efeitos, sim. Não produzem todos os seus efeitos, porque depende de regulamentação infraconstitucional, mas produzem alguns efeitos importantes. Primeiro deles, influencia na interpretação. Segundo, impõe ao legislador o dever de agir, seja legislando, seja estabelecendo uma política pública, mas é um dever imposto ao Estado para garantir que aqueles programas sejam alcançados, aquelas metas, aqueles objetivos, ou para que aqueles órgãos, institutos jurídicos ou entidades sejam criados. Quero lembrar que essas normas têm esse efeito importantíssimo de impor ao Estado obrigação de agir sob pena de aquele que está prejudicado poder impetrar o mandado de injunção ou os legitimados do artigo 103 da Constituição poder ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Esses dois instrumentos para combater a chamada omissão inconstitucional. Essa é a grande teoria do professor José Afonso da Silva, aquilo que vai tornar o professor José Afonso da Silva famoso no Brasil e no mundo. Essa adaptação que ele faz de uma doutrina americana para o Brasil e ele melhora essa doutrina, ele traz essa doutrina de uma forma mais específica, muito bacana. Além da classificação do professor José Afonso da Silva, que é a mais importante, que é a classificação clássica sobre a aplicabilidade de normas constitucionais, nós podemos lembrar também a classificação da professora Maria Helena Diniz, que é a segunda classificação mais recorrente nos livros de doutrina. A professora Maria Helena Diniz, na verdade, faz uma grande modificação na classificação do professor José Afonso da Silva. Ela parte da classificação do professor José Afonso da Silva para fazer uma grande, uma única modificação. Que modificação é essa? A professora Maria Helena Diniz entende que, além das normas de eficácia plena, eficácia contida e eficácia limitada, há também as normas de eficácia absoluta ou supereficazes. Então, a professora Maria Helena Diniz vai dizer que existem normas supereficazes ou normas de eficácia absoluta. O que são essas normas supereficazes ou de eficácia absoluta? Para a professora Maria Helena Diniz, são aquelas normas que não podem ser modificadas em razão da proteção de cláusulas pétreas. Normas supereficazes ou de eficácia absoluta, aquelas normas que não podem ser modificadas em razão da proteção como cláusulas pétreas, previstas no artigo 60, parágrafo 4. A doutrina da professora Maria Helena Diniz não colou muito, não foi tão reproduzida assim, por quê? Como sabemos, as normas protegidas como cláusulas pétreas podem sim ser modificadas. Não pode haver, nos termos do artigo 60, parágrafo 4 da Constituição, não pode haver emenda constitucional tendente a abolir as matérias ali, protegidas no artigo 60, parágrafo 4. Mas pode sim haver emenda constitucional sobre aqueles assuntos, não há problema algum, para melhorar ou para aprimorar a proteção daquelas normas previstas no artigo 60, parágrafo 4. Por exemplo, forma federativa de Estado, direitos garantidos individuais, separação dos poderes, pode haver emendas constitucionais sobre essas matérias, melhorando, aprimorando. O que não pode haver é emenda constitucional tendente a abolir. Então, essa ideia da professora Maria Helena Diniz de normas de eficácia absoluta ou supereficazes, não teve amplo respaldo da doutrina por essa razão, porque elas podem sim ser modificadas, apesar de não poder haver emenda constitucional tendente a aboli-las. Bom, essa é a grande novidade na classificação da professora Maria Helena Diniz. As outras mudanças que a professora Maria Helena Diniz faz na classificação do professor José Afonso da Silva são mudanças de nomenclatura. A professora Maria Helena Diniz vai dizer, por exemplo, que não é correto dizer normas de eficácia contida. Ela prefere dizer normas de eficácia restringíveis. E aqui a doutrina bate palma, realmente, ela tem razão. As normas de eficácia contida, elas não têm eficácia contida realmente, porque elas podem produzir todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição. Na verdade, elas têm uma eficácia restringível. O legislador infraconstitucional pode restringir o alcance da norma constitucional. Então, a professora Maria Helena Diniz, ao invés de usar o termo norma de eficácia contida, ela vai usar o termo norma de eficácia restringível. A professora Maria Helena Diniz também vai modificar a nomenclatura em relação às normas de eficácia limitada. Ao invés de dizer normas de eficácia limitada, a professora Maria Helena Diniz prefere a nomenclatura normas de eficácia complementável. Normas de eficácia complementável. Vejam que aqui há uma simples mudança de nomenclatura, nada mais. Então, retomando, para a gente fechar aí a classificação da professora Maria Helena Diniz. Para ela, as normas constitucionais podem ter eficácia absoluta ou serem supereficazes, são aquelas normas protegidas por cláusulas pétreas, podem ser de eficácia plena, aqui ela usa o mesmo termo do professor José Afonso da Silva, norma de eficácia plena, ou podem ser normas de eficácia restringível, que é o mesmo que norma de eficácia contida por professor José Afonso da Silva, e podem ter também eficácia complementável, que é o mesmo de norma de eficácia limitada na classificação do professor José Afonso da Silva. Então, mudanças de nomenclatura, novidade mesmo, são as normas supereficazes ou de eficácia absoluta, que não encontrou grande eco na doutrina. Sobre a eficácia e aplicabilidade de normas constitucionais, quero lembrar também uma classificação importante, que é a classificação dos professores Celso Ribeiro Bastos e Carlos Aires Brito. Estes professores modificam, mudam a forma de enxergar a aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Para eles, as normas constitucionais podem ser divididas entre normas de aplicação e normas de integração. Então, classificação do professor Carlos Aires Brito e do professor Celso Ribeiro Bastos. As normas constitucionais podem ser normas de aplicação ou podem ser normas de integração. O que que são normas de aplicação? Normas de aplicação são aquelas que produzem todos os seus efeitos, desde a entrada em vigor da Constituição, e que não podem ser restringidas, não podem ter o seu alcance ou conteúdo restringido pelo legislador infraconstitucional. Então, normas de aplicação do professor Celso Ribeiro Bastos e do professor Carlos Aires Brito são aquelas normas que produzem todos os seus efeitos desde a entrada em vigor da Constituição e que não podem ter o seu conteúdo restringido pelo legislador infraconstitucional. Professor, então quer dizer que norma de aplicação do professor Celso Ribeiro Bastos e Carlos Aires Brito é o mesmo que norma de eficácia plena para o professor José Afonso da Silva. É isso mesmo, norma de eficácia plena. Mas eles vão dizer o seguinte, essas normas de aplicação podem ser regulamentáveis ou irregulamentáveis. Opa, aqui já é uma distinção importante. Eles vão dizer, as normas de aplicação, que são aquelas normas de eficácia plena para o professor José Afonso da Silva, podem ser regulamentáveis ou podem ser irregulamentáveis. Normas de aplicação regulamentáveis são aquelas que permitem regulamentação, mas não uma regulamentação para restringir o conteúdo da norma condicional. Mas permitem regulamentação, sim. Por exemplo, volta ao artigo 5º, inciso 3, que fala que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. Essa é uma norma de aplicação, é uma norma de eficácia plena. Mas ela pode ser regulamentável. Tanto pode ser regulamentável que existe um código penal, por exemplo, um código penal não, perdão, uma lei específica tratando do crime de tortura. Então vejam, através da criação da lei do crime de tortura, você regulamentou um dispositivo condicional que já tem eficácia plena. O que significa que no Brasil não pode haver tortura? Artigo 5º, inciso 3. Então, norma de aplicação pode ser regulamentável, mas pode ser também irregulamentável. O melhor exemplo que temos de normas de aplicação irregulamentável diz respeito à liberdade de imprensa. O Supremo Tribunal Federal entende que a liberdade de imprensa está de tal forma ligada à democracia, há uma ligação tão estreita aí, que sequer é possível a criação de uma lei de imprensa no Brasil, limitando, a priori, limitando, antes mesmo de algum dano ocorrer, a liberdade de imprensa. O Supremo disse, se há um abuso da liberdade de imprensa, isso deve ser resolvido no campo da responsabilidade civil, indenização por dano moral ou dano material, que já está previsto na Constituição Federal. Essa questão não pode ser tratada por uma lei, não pode ser regulamentada, porque qualquer regulamentação aí vai significar uma restrição à liberdade de imprensa que não pode existir. Então, a gente está aí diante de uma norma de aplicação, uma norma de eficácia plena e regulamentável. Segundo o Supremo, sequer pode haver uma lei de imprensa no Brasil, tanto é que o Supremo entendeu que a antiga lei de imprensa não foi recepcionada pela nova Constituição, pela Constituição Federal de 88. Retomando, professor Celso Ribeiro Bastos e Carlos Aires Brito vão dizer que existem normas de aplicação, aquelas normas que produzem todos os seus efeitos, desde a entrada em vigor da Constituição, e que não podem ter o seu conteúdo restringido por legislação infracondicional. Essas normas de aplicação podem ser regulamentáveis ou irregulamentáveis. Segundo os professores também, há as normas de integração. Aqui, bastante parecido com a classificação do professor José Afonso da Silva. Normas de integração, para o professor Carlos Aires Brito e Celso Ribeiro Bastos, são aquelas, são normas que podem ser normas de integração restringíveis ou normas de integração regulamentáveis ou complementáveis. Normas de integração restringíveis, normas de integração complementáveis. As normas de integração restringíveis se equiparam às normas de eficácia contida do professor José Afonso da Silva. Normas de integração complementável se equiparam às normas de eficácia limitada na classificação do professor José Afonso da Silva. Então, fechando, classificação do professor Celso Ribeiro Bastos, Carlos Aires Brito, normas de integração, normas de aplicação e normas de integração. As normas de aplicação podem ser regulamentáveis ou irregulamentáveis e as normas de integração podem ser restringíveis, normas de eficácia contida, ou podem ser complementáveis, normas de eficácia limitada. Uma importante classificação, uma forma diferente de tratar a aplicabilidade e eficácia das normas condicionais. Uma última classificação sobre normas condicionais, também ligada à aplicabilidade e eficácia das normas condicionais, é a classificação trazida pelo professor Luiz Roberto Barroso. Luiz Roberto Barroso tem uma visão ainda mais diferente sobre esse assunto. Luiz Roberto Barroso diz que a gente pode dividir as normas condicionais em três grandes grupos. Normas de organização, normas definidoras de direitos e normas programáticas. Então, o professor Luiz Roberto Barroso vai dividir as normas condicionais em três grandes grupos. Normas de organização, normas definidoras de direitos e normas programáticas. Para o professor Luiz Roberto Barroso, as normas de organização são aquelas normas ligadas à estrutura do Estado, aquelas normas que definem competências da União, dos Estados, Distrito Federal, dos Municípios, as normas que definem competências dos poderes executivo, legislativo e judiciário, são aquelas normas que organizam o Estado. Daí o nome, normas de organização. Para o professor Luiz Roberto Barroso, também temos as normas definidoras de direitos. O que são essas normas definidoras de direitos? São aquelas normas que não se propõem a organizar o Estado, mas ao contrário. Elas são normas que têm por pretensão prever um rol de direitos, uma gama de direitos em prol dos cidadãos. Essas normas definidoras de direitos, o professor Luiz Roberto Barroso vai dizer que, ora, vão impor que o Estado não faça algo em relação às pessoas, ora, vão impor que o Estado faça algo em relação às pessoas, ora, vão impor que o Estado legisle. Professor, como assim? A gente já ouviu falar sobre gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Vimos que existem direitos de primeira geração, de segunda geração e de terceira geração. Os direitos fundamentais de primeira geração são aqueles direitos que surgem a partir da Revolução Francesa e que têm o claro objetivo de impor um escudo para o cidadão contra o Estado. São aqueles direitos que dizem para o Estado, não faça algo em relação à minha pessoa. Não prejudique a minha liberdade de locomoção, a minha liberdade de pensamento, a minha liberdade de expressão, a minha propriedade. Todos aqueles direitos que são um escudo realmente para impedir que o Estado transponha. É um limite que o Estado não pode transpor. Esses direitos ficaram conhecidos como os direitos de primeira geração. O que se quer do Estado é que o Estado não faça algo em relação aos cidadãos. Mas nós temos também os direitos de segunda geração, que surgem a partir da segunda metade do século XIX, impulsionado pela Revolução Industrial e pelas revoltas trabalhistas. São direitos que, ao contrário dos direitos de primeira geração, vão impor que o Estado faça algo em relação ao indivíduo. Daí a gente tem o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia, o direito à previdência social. Todos eles direitos que impõem uma obrigação do Estado. O que se quer com os direitos de segunda geração é que o Estado faça algo em relação aos indivíduos. Estado garanta saúde. Estado garanta educação. Estado garanta previdência social. Estado garanta moradia. Vejam, na segunda geração de direitos fundamentais, o que se quer é que o Estado faça algo em relação aos indivíduos. E não que o Estado simplesmente não faça. Bom, consagrados os direitos de primeira geração, aqueles direitos que servem de escudo contra o Estado, que surgem ali depois da Revolução Francesa, consagrados os direitos de segunda geração, são aqueles direitos que surgem com as revoltas trabalhistas, a partir da segunda metade do século XIX, que busca a igualdade material. O ser humano percebeu que ainda assim não foi garantida a dignidade da pessoa humana. Por quê? A gente deságua em duas grandes guerras mundiais, guerras com consequências terríveis, holocausto, bombas atômicas. Há uma grande depressão depois dessas guerras, e aí surgem os direitos de terceira geração, que são aqueles direitos ligados à solidariedade, ou à fraternidade internacional. São aqueles direitos ligados aos direitos difusos. A ideia de que os direitos humanos precisam ser protegidos de maneira universal por todos os Estados. Então, se um Estado fere os direitos humanos, ele está praticando o ilícito internacional, já que a proteção aos direitos humanos deve ser feita, inclusive, na órbita internacional. Então, vejam, temos direitos de primeira geração, ligados à liberdade do indivíduo, pedindo que o Estado não faça algo em relação a ele, que garanta a sua liberdade, que garanta a sua esfera de privacidade. Temos os direitos de segunda geração, que obrigam o Estado a fazer algo em relação ao indivíduo, garantir saúde, educação, previdência, etc. E temos os direitos de terceira geração, ligados à paz, à solidariedade internacional. Todos esses direitos vão impor ações diferentes do Estado. Por isso que o professor Luiz Roberto Barroso vai dizer que as normas definidoras de direito, ora, vão impor que o Estado não faça algo em relação ao indivíduo. Direitos de primeira geração. Ora, essas normas definidoras de direito vão exigir que o Estado faça algo em relação ao indivíduo. Direitos de segunda e terceira geração. O professor Luiz Roberto Barroso ainda acrescenta, dizendo que há algumas normas definidoras de direitos que vão impor que o Estado legisle. Eu já dei o exemplo aqui do direito de greve de servidor público. Artigo 37, inciso 7 da Constituição Federal. O Estado tem o dever de regulamentar o direito de greve do servidor. Impõe ao Estado, então, que legisle. Por fim, o professor Luiz Roberto Barroso diz também, trata também, a respeito das normas programáticas. Que são aquelas normas que impõem um programa, que impõem uma meta, que impõem um objetivo que o Estado deve alcançar. Bom, normas, classificação do professor Luiz Roberto Barroso. O professor Luiz Roberto Barroso diz, a Constituição pode ser dividida da seguinte forma, normas de organização, aquelas normas que tratam de competências da União, dos Estados, do Centro Federal, dos Municípios, dos Poderes, aquelas normas que organizam o Estado. Normas definidoras de direitos, que ora vão impor que o Estado não faça algo em relação aos direitos de primeira geração. Ora vão impor que o Estado faça algo, direitos de segunda e terceira geração. Ora vão impor que o Estado legisle. Exemplo, regulamentação do direito de greve do servidor público. O professor Luiz Roberto Barroso fecha dizendo que também existem as normas programáticas, aquelas normas que não organizam e nem definem direitos. Na verdade, são normas que impõem programas, metas, objetivos que devem ser alcançados pelo Estado. Eu quero fechar esse tema com uma ideia do professor Marcelo Neves a respeito de Constituição simbólica. O professor Marcelo Neves vai dizer o seguinte, a Constituição, ela tem que tomar o seguinte cuidado. Se a Constituição começa a estabelecer uma série de normas que não têm qualquer correspondência com a realidade, normas inalcançáveis, essa Constituição perde credibilidade. Logo, encher a Constituição de normas simbólicas, de normas que nunca vão ser alcançadas, servem apenas para enfraquecer a força normativa da Constituição. Essa é uma ideia que o professor Marcelo Neves trabalha muito bem e que é muito importante que fica para a nossa reflexão. A Constituição deve, sim, estabelecer programas, estabelecer metas, estabelecer objetivos. O professor Marcelo Neves concorda com isso. O professor Luiz Roberto Barroso diz isso de uma forma muito clara. A Constituição deve, sim, criar essas normas, mas não deve criar objetivos inalcançáveis, metas inalcançáveis, sob pena de se enfraquecer a força normativa da Constituição. Está certo? Essas eram as nossas lições a respeito de aplicabilidade e eficácia de norma constitucional. tratamos aqui das mais importantes aí previstas na doutrina. Quero saber dos nossos alunos aqui se ficou alguma dúvida, alguma questão pendente a respeito da aula. Alguma dúvida? O que são normas de eficácia exaurida? Norma de eficácia exaurida. Muito bem. Quem fala de norma de eficácia exaurida é o professor Uadi Lamego Poulos. Para ele, além das normas de eficácia plena, das normas de eficácia contida, das normas de eficácia limitada, temos também as normas de eficácia exaurida, que são aquelas normas que já produziram todos os seus efeitos e que não vão ser aplicadas novamente. Norma de eficácia exaurida é aquelas normas que já produziram todos os seus efeitos e que não têm a possibilidade de serem aplicadas novamente. Nós vamos encontrar várias dessas normas no ADCT, no ato das exposições constitucionais transitórias. No artigo 4º do ADCT, por exemplo, você vai encontrar uma norma que diz que o mandato do atual presidente da República irá até março de 1990. Então, o mandato do presidente da República vai até março de 1990. Essa norma já foi aplicada, nunca mais vai ser aplicada novamente. Então, o professor Adil Amigo Boulos lembra da existência dessas normas de eficácia exaurida. Certo? Mais alguma dúvida? Professor, as normas de eficácia limitada servem de parâmetro no controle de constitucionalidade? Sim, as normas de eficácia limitada servem de parâmetro para o controle de constitucionalidade. Este é um dos principais efeitos que as normas de eficácia limitada produzem. Elas servem, sim, de parâmetro de controle de constitucionalidade. Você pode dizer que uma norma é inconstitucional porque essa norma fere uma norma de aplicabilidade imediata ou de eficácia limitada. É possível, sim. Então, um dos efeitos importantíssimos das normas de eficácia limitada, além de participarem da interpretação constitucional, também servem de parâmetro no controle de constitucionalidade, já que são normas constitucionais e com a mesma força constitucional que todas as outras normas da Constituição. Para a gente terminar, eu queria fazer um pequeno resumo da aula de hoje. Na aula de hoje, nós tratamos de eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Dissemos que a classificação mais clássica, mais reproduzida na doutrina é a do professor José Afonso da Silva, que separa as normas constitucionais e normas de aplicabilidade imediata, que são as normas de eficácia contida e normas de eficácia plena, então normas de aplicabilidade imediata, de eficácia contida e de eficácia plena, e normas de aplicabilidade mediata, que são as normas de eficácia limitada de princípio institutivo ou de princípio programático. Dissemos que também tem a classificação do professor Carlos Aires Breto e Celso Ribeiro Baço, que traz normas de aplicação regulamentáveis ou irregulamentáveis e normas de integração restringíveis ou complementáveis. E terminamos falando da classificação do professor Luiz Roberto Barroso, que separa as normas constitucionais entre normas de organização, normas definidoras de direitos, que ora impõem que o Estado faça algo, ora impõe que o Estado não faça algo, ora impõe que o Estado legisle e, por fim, as chamadas normas programáticas. Bem, infelizmente, nosso curso chegou ao fim. Foi um prazer estar com vocês aqui durante essa semana. Agradeço ao Saber Direito por essa oportunidade e queria lembrá-los que, se você quiser rever qualquer uma das aulas que foram ministradas aí ao longo da semana, basta entrar no site www.youtube.com barra Saber Direito Aula. Lá você vai conseguir encontrar essas aulas que foram ministradas essa semana. Se você quiser encontrar outros programas também da família Saber Direito, você poderá entrar no site www.youtube.com barra Saber Direito Responde ou barra Saber Direito Debate. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau.